Bem gente, dando continuidade aqui às nossas aulas, essa é a aula número 2 do sétimo ano B do segundo semestre, tá bom? E na primeira aula nós falamos sobre os pronomes pessoais do caso reto, público e de tratamento. Agora nós vamos falar sobre os pronomes possessivos e a gente sabe que pelo próprio nome, os pronomes possessivos dão ideia de posse, mas eles podem dar ideia de posse qualificando a coisa possuída ou eles podem indicar a gramatical que possuem, tá bom? Então você vê aí que os possessivos podem atuar tanto como pronomes substantivos, mas também como pronomes adjetivos, certo? Então veja o exemplo, onde fica sua casa? Sua aqui está funcionando como pronome adjetivo, porque está qualificando a coisa possuída, nesse caso a casa, tá bom? Mas também ele pode indicar a pessoa gramatical possuída, possuidora na verdade, então a minha fica perto da orla, então nesse caso aqui ele substituiu a palavra casa, e ele qualificou, na verdade ele indicou a pessoa, aqui está na primeira pessoa natural, desculpe, na primeira pessoa de singular, ele indicou a pessoa gramatical possuidora, que possui a casa. Então quando ele qualifica a coisa possuída, funciona como pronome adjetivo, mas quando ele indicar a pessoa gramatical possuidora, aí funciona como pronome substantivo, tá certo? Os pronomes possessivos, a forma que o pronome possessivo assume, concorda com a pessoa gramatical a que se refere, vai concordar na primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, e também pode variar de masculino e feminino, e também pode variar no plural ou no singular, de acordo com aquilo que é possuído. Então você tem aqui uma tabelinha, do pronome pessoal, eu, primeira pessoa do singular, vai concordar com meu, que também é a primeira pessoa do singular, e nesse caso aqui ele já se identifica com o pronome demonstrativo, tá? Que é este. A mesma coisa aqui, o, o, segunda pessoa do singular, vai concordar com eu. que também é a segunda pessoa do singular, vai, por sua vez, concordar com o pronome demonstrativo, esse, que também é a segunda pessoa do singular, tá bom? Vou pegar outro exemplo aqui, ó, ele, terceira pessoa do singular, e vai concordar com seu, que também é a terceira pessoa do singular, e vai concordar com aquele, tá certo? Continuando, a forma que o pronome possessivo assume, vai concordar com o número, gênero, e pessoa do discurso, tá? Vai concordar com o número, singular ou plural, vai concordar com o gênero, masculino ou feminino, e também vai concordar com pessoa, primeira, segunda ou terceira. Vou pegar aqui, por exemplo, já mudou, minha, primeira pessoa do singular, mas está no feminino. Então, tem que concordar com sua, que é feminino, que, por sua vez, concorda com sua, que é feminino também. Veja que aqui já mudou o número, minhas, que está na primeira pessoa do plural, que vai concordar com tuas, que vai concordar com suas, vai concordar com o gênero, tá? Desculpa, concordar com o número. Veja agora o gênero, nossa, feminino, vossa, feminino, sua, feminino. E em número, de novo, nossas, nossas, suas, tá? Importante saber isso, que mudou a pessoa, mudou o pronome. Mudou o gênero, mudou o pronome também. Mudou o número, mudou o pronome, para que eles possam concordar, tá certo? E ele diz aí, o pronome possessivo concorda em gênero e em número com o substantivo que indica o objeto possuído. E em pessoa com o possuidor. Então ele diz, meus, são importantes na minha vida. Meus aqui, no masculino, no plural, porque está concordando com livros. Minha, que está no feminino, que já é singular, porque está concordando com vida. Letra B, em geral, o pronome possessivo precede o substantivo, ou seja, ele vem antes do substantivo. Mas pode acontecer o contrário, pode acontecer que ele venha depois. Veja aqui, um possessivo aqui, minha, veio antes do substantivo. Eu, veio antes do substantivo. Mas pode acontecer ele vindo depois. Fiquei sem notícias suas durante o ano. Notícias é o substantivo, o pronome possessivo veio depois. Que tristeza, meu Deus. Deus é o substantivo, o pronome veio depois. Então, geralmente ocorre do pronome possessivo vir na frente do substantivo. Mas pode acontecer também de ele vir depois. Letra C. Os pronomes possessivos podem ser substantivados. Ou seja, eles podem se tornar um substantivo. Fiquei muito claro aqui nesse exemplo. Peço a você que não desampare os meus. Podia dizer aqui, meus, não possessivo. Mas como ele tem um artigo na frente, ele passou a ser um substantivo. Ele substantivou. E mesmo se não tiver um artigo, você vai perceber que ele fica com função do substantivo. Ela não tem de seu minuto sequer. Então, seu aqui, está funcionando como um substantivo. Tá bom? Letra D. Os pronomes possessivos podem substituir o pronome oblíquo tônico antecedido da preposição de, que funciona como complemento nominal de um substantivo. Tá? Então, já foi explicado aqui a função do complemento nominal. Se restar alguma dúvida, eu falo para você. Ele diz aqui. Em frente de I. Em frente de ti. Em tua frente. Em tua está. Substituindo de ti. Ao lado de mim. Ao meu lado. Meu. Substituindo de mim. Em favor de nós. Em nosso favor. Por causa de você. Por sua causa. Ele está dizendo que os pronomes possessivos podem substituir o oblíquo tônico, se for antecedido da preposição de I. Tá bom, gente? E agora os pronomes demonstrativos. Esses pronomes mostram objetos e ou seres sem dar nome. Situando-os no tempo e no espaço. Identificando-os. A função do plano demonstrativo é identificar os seres, identificar os objetos, situando-os no espaço. Então, letra A. Os que situam seres ou objetos, ou seja, os que localizam-os no espaço e no tempo, são os seguintes. Os masculinos. São esses aqui. Este. Estes. 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 Aqueles. Aqueles. Depois eu vou mostrar a diferença entre eles. Feminino. Esta. Estas. Essa. Essas. Aquela. Aquelas. E neutros. Aquele que não pertence a gênero nenhum. Isto. Isso. E aquilo. Letra A. Este. Esta. Isto. Demonstra que o ser está ao cima do chão. Então, você vai usar este, esta e isto quando estiver próximo. Vale o exemplo. Este rio, neste momento, está transbordando. Também indica o tempo presente na relação ao falante. Letra B. Este, esta e isso demonstra que o ser está próximo do ouvinte. Do ouvinte. Tá? Indica também o tempo passado ou futuro. Só que pouco distante em relação à pessoa que fala. Então, quando ele diz. Este livro é interessante. Está próximo do ouvinte. E também é um tempo passado ou futuro. Pouco distante em relação à pessoa que fala. Neste dia não sairei. Neste dia não sairei. Refere-se a futuro. Neste dia não saí. Refere-se a dia passado. Tá bom? Letra C. Aquele, aquela ou aquilo demonstra que o ser está relativamente próximo da pessoa de quem se fala ou distante dos interlocutores. Geralmente, você usa aquele, aquela ou aquilo. Quando você está próximo da pessoa com quem se fala. Aliás, de quem se fala. Você está distante da pessoa com quem você fala. Tá? Se você está falando com alguém e você está distante dela. Aí você usa aquele, aquela. Veja. Aquela é a casa onde mora. Você já sabe que a casa está distante. Porque ele usou o termo aquela. Naquele tempo não havia noite. Então, quando você usar naquele, naquela. É um tempo passado. Um tempo muito passado. Tá? Um tempo passado remoto. É um tempo muito passado. Esses pronomes podem funcionar como pronomes substantivos. E também como pronomes adjetivos. Tá? Esse, essa ou isso demonstram que... Isso daqui já foi falado já. Vou repetir esses daqui. Ele diz. Esses pronomes podem funcionar como pronomes substantivos. Agora sim. Esses pronomes podem funcionar como substantivos ou adjetivos. Letra A. As formas variáveis. As formas variáveis masculino e feminino. Podem funcionar tanto como substantivo. Quanto como adjetivo. Ele diz. Minha blusa é esta. Funciona como substantivo. Tá? Ele diz. Esta blusa é vermelha como pronome adjetivo. Tá bom? As formas invariáveis. Ou seja, neutros. São sempre substantivos. Se as formas invariáveis. São aquelas que não têm gênero. Tá? Se não tiver gênero. Ele vai sempre chamar de pronomes substantivos. Aquilo está excelente. Aquilo foi demais. E assim por diante. Os formas demonstrativos que ele localiza pode se combinar com preposições que antecedem. Então você vai sempre perceber que vai haver um encontro entre uma preposição e um pronome. A gente chama isso de contração. Contração. Então, só pegar um exemplo aqui. Este. É a junção de di, que é uma preposição. Mas este, que é um pronome. Daquilo. É a junção do di, que é uma preposição. Mas aquilo, que é um pronome. Tá? E aí ele coloca o exemplo aqui embaixo. Neste ano, tudo será diferente. Não se esqueça disto. Aí que a junção. Neste ano. É a junção da preposição em. Mais o pronome demonstrativo este. Tá? Letra B. As formas aquele, aquela e aquilo. Também pode se contrair formando uma crase. Tá? É quando você tem a junção da preposição a, mais o a, do pronome demonstrativo. Então, ontem fui àquele restaurante. Este aquele está baseado. Você tem a junção a, que é uma preposição. Mais o a, do pronome aquele. Tá? Nada faz referência àquilo que você me disse. Você tem aqui a junção da preposição a. Mais o a, que já tinha no pronome aquilo. Por isso que ele ficou com crase. Tá? E aí tem um exercício que pede para você assinalar a alternativa em que todos os vocábulos são pronomes possessivos. Você vai ler a letra a, a letra b, a letra c e a letra d. E marcar a única em que todos são possessivos. Tá? E aqui você vai dizer, dentre as frases abaixo, marque aquela em que há uso de pronome possessivo. Nas frases, você vai dizer qual é a que tem o uso de um pronome possessivo. Tá, gente? E aí E aí